O edital foi lançado hoje na sede da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Pela primeira vez, o órgão vai apoiar projetos inovadores para o desenvolvimento social, econômico e cultural que sejam liderados por mulheres. Empresas, cooperativas e associações de mulheres poderão enviar propostas nas áreas de economia criativa, bioeconomia e educação. O investimento da Sudene será de 4 milhões de reais e a expectativa é apoiar 51 projetos em todos os 11 estados de atuação da autarquia. É direcionado exclusivamente a empresas, associações ou cooperativas que são lideradas por mulheres ou que tenham na sua composição a maioria das mulheres. São áreas que dialogam com aquilo que a gente entende que é estratégico e onde as mulheres têm participação efetiva. As inscrições começam no dia 8 de março e vão até 22 de abril. A iniciativa da Sudene foi comemorada por quem trabalha para mulheres e entende que ela irá promover mais igualdade social e o protagonismo feminino. A partir dessas políticas de fomento e de inclusão, elas possam aproveitar bem e apresentar bons projetos. Nós acreditamos que será de muita valia para empoderar essas mulheres. É uma iniciativa muito importante para que as mulheres possam ter informações e acessar conteúdos importantes para que elas possam fortalecer o trabalho delas, o empreendimento que elas têm e que elas possam buscar e alçar novos mercados, novos potenciais, novos ambientes para que elas possam também se fortalecer como mulheres. A real importância que as mulheres têm na produção cultural do Brasil é fundamental. São duas lutas paralelas. São duas lutas paralelas. Obrigado.